Olá, bem-vindo ao Dica de Viagem do Correio.com. Hoje eu converso com Jane Rodrigues, pioneira no turismo segmentado em Campinas. Jane, obrigado pela sua presença aqui no Dica de Viagem, é um prazer te receber. Eu que agradeço o convite e espero sempre que puder receber os convites. Obrigado. Bom, você é uma pioneira na nossa cidade, a sua agência, a Liberté, especializada em turismo LGBT, agora a gente fala assim, né, já faz o que, uns 18 anos, não é isso? Já, já. É uma das suas empresas de turismo. Esse ano, já em setembro, agora, que é a Opium Turismo, vamos dizer, que é a mãe do segmento aí, aliás, da divisão, né, ela vai completar 20 anos já de turismo, vai completar 20 anos, e a Liberté, desde 1998, desde março de 98, que responde pelo segmento LGBT, né, já vai, então estão nos 17 anos, mais ou menos, né. Turismo segmentado é pior? Você acha que está melhorando? Como é que está esse cenário? Segmentação, eu acho que ainda sobrevive, ainda não é bem segmentação, eu diria até especialização, né, que, então, daí LGBT, temos já várias agências que ficam só com turismo, por exemplo, Terra Santa, turismo de moto, né, motociclismo. Há pouco tempo eu vi um colega também, segmentou, de certa forma, voltado para corridas de rua, né, então eu acho que a especialização, eu acho que ainda pode dar certo. O que eu tenho visto muito são os cruzeiros, né, temáticos, que têm feito bastante sucesso no Brasil, né, Joane? Fazem, geralmente eles, é, principalmente tem de fitness, bem-estar, teve o próprio LGBT durante anos, onde a gente viu uma inversão como nunca tínhamos visto, que foi vender as primeiras cabines a serem vendidas, a terminar, inclusive, foram as externas com varanda. Que são as mais caras. Isso é diferente num cruzeiro tradicional, vamos dizer assim, até mesmo de bem-estar, de fitness, geralmente o pessoal acaba procurando, mas é preço mesmo, é valor, e no LGBT acabou acontecendo o contrário. Mas o turismo LGBT, eu falo, não é diferente de nenhum outro. A gente tem uma, assim, às vezes ouve, né, vê muito na internet a questão do pink money, dizer que o público gay gasta mais e viaja por mais tempo para outros lugares. Isso é verdade? Quer dizer, mesmo com crise, ainda continua assim? Gasta, gasta mais, sim, pelo fato de não ter filhos, se bem que eu já disse, isso anos atrás, e tenho notado que essa realidade está mudando, porque cada vez mais e mais casais homoafetivos estão adotando, né, filhos, ou até o contrário, está vindo até com filhos biológicos mesmo, de relações anteriores. Ou seja, montando as suas famílias. Isso, montando as suas famílias. Então, acaba mudando. Eu mesma já tenho clientes, um cliente até que é solteiro, não se casou, e já adotou há muitos anos, já. Mas a questão do pink money é realmente... Sim, ainda é verdade, porque... E eu digo mais que a questão de prioridade, não que ele não vai priorizar os filhos, né, escola, diversão, mas o público LGBT, a gente nota isso, né, sempre notei, dá prioridade em lazer, em arte, né, e viagem está dentro disso, sem sombra de dúvida. Agora, já vamos falar um pouco de você fora da questão profissional. Você costuma viajar, claro, também a lazer. Qual o lugar mais incrível que você já foi? Alemanha. Alemanha acabou me surpreendendo, principalmente Berlim. Porque, claro, o portão de entrada para a Alemanha, aliás, até para a Europa, de modo geral, geralmente é Frankfurt. Então, eu passei dois dias em Frankfurt, e depois, em seguida, fui de trem para Berlim. E Frankfurt eu achei mais apagadinha, mais quietinha. E chegou em Berlim, então, eu imaginava aquilo, puxa, teve um muro, aquela coisa, guerra. Então, eu imaginava uma cidade meio sombria, essa coisa toda. E me surpreendi, parecia que era o sol, né. Cheguei, desembarquei na estação de trem, a principal, e parecia que era o sol, uma cidade muito, muito, muito boa. E os alemães também, eu digo, eu tenho um amigo que é alemão, eu falei, puxa, eu achei que era alemão, era tudo sério. E eles são hiper amistosos, né, e todos sabem inglês, né, até uma puxada de orelha, para mim, até para o Brasil, infelizmente, claro. Você vai falar, primeiro mundo, um país pequeno, sim, sem sombra de dúvida, mas todos sabem inglês. Eu estava receosa também com essa questão da língua, e foi surpreendente. O Jane, eu sei que você é uma pessoa que, independente, né, da sua agência ou não, você costuma dar dicas, enfim, responder questões sobre viagens, principalmente essas viagens especializadas, né, segmentadas. Como é que a gente faz para te achar na internet? Olha, o site nosso, a gente está reestruturando justamente por essa questão das viagens online. Já há muitos anos a gente chegou a essa conclusão que tem que estar, você não pode estar de fora, não adianta um site estático, sem o cliente estar podendo comprar online. Então, dentro de três meses, no máximo, o site vai estar disponível, que é o www.libertê.tur.br, é liberte, né, sem acento, liberte.tur.br. Dentro de três meses a gente já vai estar com compra online já. Então, tanto de tours, passagens aéreas, toda a gama aí de serviços, além do atendimento nosso na agência, né, na agência física. Isso aí, Facebook tem, não? Facebook também, facebook.com.br libertê GLS, tudo junto, o Libertê GLS. Jane, obrigado, então, mais uma vez pela sua participação aqui no Dica de Viagem. Eu que agradeço. E boas viagens, não é verdade? Para todos nós, né, mesmo com essa questão da crise, a gente não pode desanimar, tem muita crise que é mais politicagem do que falta de dinheiro, gente. Verdade. Obrigado, até a próxima.